Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês e fazer uma comparação entre duas paletinhas que tá super comentada no momento Vocês pediram e várias pessoas me perguntaram qual valia mais a pena, qual marca eu achava que era melhor, qual paleta eu achava que era melhor de investir Então hoje eu vim aqui comparar as duas, mostrar todos os benefícios, todos os malefícios que tem entre as duas Pra vocês poderem, sei lá, verem quais coisas vocês preferem, quais coisas vocês valorizam mais na hora de comprar uma paleta e poder escolher a sua Então hoje eu vim aqui comparar a Naked Heat da Urban Decay e a Huda Beauty da Huda Beauty, que na verdade é Rose Gold da Huda Beauty Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e vamos começar Ó, a paletinha da Huda Beauty, ela vem nessa embalagenzinha assim ó, puro aqui assim do lado e abre assim Tcharam, surge a paleta E aí ela vem numa embalagem assim de papel, isso aqui é um papel, ela não é um plástico, só que na frente que é como se fosse um plástico Acho que é um plástico na verdade, super simples, super intuitiva né, você abre ali um negocinho, super fácil A Urban Decay ela vem também nesse mesmo esquema de empurrar pro lado a embalagenzinha Só que ela vem dentro meio que de uma caixinha, como se fosse um fósforo Porque a própria propaganda, a própria intenção da marca é como se fosse uma coisa pegando fogo, um fósforo mesmo Tanto que aqui ó, embaixo ó, são vários fósforozinhos, muito legal A Urban Decay ela tem uma embalagem e uma apresentação da marca dela muito legal Que ela cuida exatamente de todos os detalhes, sabe? Todos os detalhes são super pensadinhos Você abre aqui, ela é igualzinha a todas as Naked, mais ou menos a embalagem, só que ela é de plástico A Naked Tree também é assim de plástico, mas se eu não me engano, algumas outras não são Mas eu não tenho as outras para saber direito, só testando nas lojas mesmo E aí quando você abre, tem um espelhinho, que ó, você dá todas as minhas bagunças ali Tem esse espelhinho e vem todas as sombras bem no formato da Urban Decay, das Naked da Urban Decay Que é super clássico, super conhecido E aí, vamos começar para os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma A da Urban Decay, uma das coisas que eu mais gosto é justamente isso Que você sabe que aquilo dali foi super pensado E o detalhe super importante é que tem espelho Isso é uma das coisas que me salva e que conta muito na hora de eu ver uma paleta É uma coisa que, sei lá, se você está começando a se maquiar agora, você ainda não se tocou Que pode ser muito importante Mas se você maquia, se você se maquia na casa das suas amigas com frequência Ou em viagem, ou sei lá, dentro do avião, dentro do carro É um ponto super positivo, porque você leva uma paleta e você tem ali o espelho Para você poder fazer a sua maquiagem inteira Eu acho que o espelho conta bastante e também a resistência, por ser de plástico Aí você vai falar Ah, Milena, mas essa aqui é de papel Então, assim, a embalagem não vai quebrar É, mas eu não sei se quando cai no chão a embalagem não quebra mais as sombras sim Eu tenho essa leve preocupação Graças a Deus ainda nenhuma delas caiu no chão Mas eu acho que, tipo, talvez as sombras aqui quebrem e aqui quebre só a embalagem Não sei, é uma coisa que a gente pode pensar, que a gente pode considerar Eu acho que, por ser de papel, é mais legal porque não é tão dura Tá vendo? Ela é mais portátil porque ela é mais fininha Então, para botar dentro da necessária é uma coisa bem útil A da Urban Decay, ó, ela já é bem mais grossona Então, você vai comparando aí de acordo com as coisas que você acha que pode valer a pena para você Aí vamos para um dos pontos que vocês mais me perguntam Que é a questão da pigmentação Eu tenho achado a pigmentação da Huda Beauty melhor do que da Urban Decay Quando você pega ela no dedo, para ela sair do seu dedo é uma coisa um pouco complicada Não complicada no sentido de, ah, vou lavar, ela não vai sair Não, ela vai sair Mas eu acho que a pigmentação dela é muito potente Com um pouquinho de sombra você já consegue fazer um esfumado Principalmente se você é uma pessoa nada exagerada Você já consegue marcar o seu côncavo e, assim, sair batido E olha que eu sou a louca da Urban Decay É uma das minhas marcas favoritas de paleta, favoritas de sombras Mas da Huda Beauty eu achei que a pigmentação é melhor Só que eu tenho um ponto negativo para contar para vocês Que a Urban Decay acaba, assim, ganhando um pouquinho Nessa mesma questão de pigmentação É que a da Huda Beauty, ela esfarela na própria paleta Eu já vi vários vídeos de blogueiras fazendo esse teste Eu não tenho coragem de fazer esse teste, gente Porque as pessoas vão lá com o negócio e ficam esfregando, sabe? Dá um dozinho no coração Mas usando, eu senti que se você passa o pincel mais forte Ela dá uma esfarelada Nada que, tipo, nossa, deformou a minha sombra Não, ela tá assim, ó, inteirinha Mas ela dá uma pequena esfareladinha, assim Com uma certa facilidade Que da Urban Decay não dá Eu achei que a da Urban Decay é um pouquinho mais sólida nesse sentido Ou um pouquinho, talvez, mais resistente nesse sentido E também na pigmentação O que eu senti, que eu até gravei um vídeo aqui para vocês Testando a Huda Beauty de primeiras impressões Foi que eu testei um lado do olho sem primer E um lado com primer E eu senti a diferença da Huda Beauty Que quando você não aplica o primer A sombra continua com uma pigmentação muito, muito, muito boa E eu não sinto, infelizmente, nada Urban Decay Quando eu não aplico o primer Eu sinto que a qualidade acaba dando uma baixada O que é normal de muitas sombras, tá, gente? Não é um ponto, tipo, nossa, não vou comprar a Urban Decay Porque não tem pigmentação Não, ela tem uma pigmentação excelente Uma das minhas favoritas, como eu tô falando pra vocês Mas eu senti que da Huda Beauty Se eu não aplico o primer Não interfere quase nada na pigmentação E da Urban Decay eu sinto que interfere mais Agora, na questão de durabilidade É um ponto que eu achei que as duas são bem, assim, iguais Bem parecidas Elas duram mais ou menos uma média de horas super parecidas Lógico que o uso do primer influencia muito E eu sempre uso o primer Então, é um ponto aí também a se considerar Mas eu achei que a durabilidade delas é bem parecida Eu escolhi mostrar pra vocês a Naked Heat Porque a Naked Heat é bem parecida com os tons da Huda Beauty Não que elas sejam completamente iguais Mas elas têm essa pegada, assim, de tons mais quentes Se você for analisar os marrons que cada uma tem É muito parecido Tipo, o mesmo tom de marrom Um pouquinho mais quente, mais queimado Tem na Huda Beauty Elas também são bem parecidas No quesito de que não vendem no Brasil Então eu acho que vocês pediram muito E pediram pra eu opinar De qual eu gostava mais Porque é uma paleta que é difícil Você ter contato antes de comprar Você pode pedir, por exemplo, pra alguém trazer de fora Pode comprar nos sites que vendem Revendem aqui no Brasil e tal Mas é bem difícil você ter contato com elas A menos que você viaje, né? A questão, que é uma das questões importantes É a gente pensar no custo-benefício Quanto custa a paleta e quanto ela oferece pra gente Vou começar, então, falando da Urban Decay Que foi a que eu comprei primeiro Eu comprei ela por 56 euros O que dá mais ou menos aí uns 224 reais E eu pesquisei pra vocês Fiz mais ou menos uma média de quantos sites estão revendendo ela E tá saindo mais ou menos por uns 300 reais aqui no Brasil E a paleta da Urban Decay vem com 12 sombras Super igual a que todas paletas da Naked vêm Mais ou menos eu paguei em cada sombrinha 19 reais Então é como se fosse Cada sombrinha daqui custou pra mim 19 reais Mas se você for comprar pelos sites que revendem aqui no Brasil Cada sombrinha sai por 25 reais Guarda essas informações aí junto com você E aí vamos analisar o preço da Huda Beauty Eu paguei 66 euros na paleta da Huda Beauty 10 euros a mais O que dá uma diferença de 40 reais Então eu paguei mais ou menos aí uns 270 reais E aqui no Brasil estão revendendo ela por 400 reais Mas essa paletinha aqui vem com 6 sombras a mais Do que a da Urban Decay Ela vem com 18 sombras E aí pra mim, cada quadradinho de sombra custou 15 reais E se você comprar aqui no Brasil Cada quadradinho de sombra custa 22 reais É lógico, gente, que a questão da grama De quantas gramas vem cada paleta Que acaba contando Mas eu não tenho certeza de quantas gramas vem Então eu acho que é tudo uma questão de o que você prefere, entendeu? E lógico que a questão do preço também influencia bastante Por mais que essa aqui tenha 18 Depende do quanto você tá querendo pagar agora, entendeu? Ah, mas eu só tenho 200 e pouco pra pagar Eu só tenho 300, eu não tenho 400 Então de repente essa aqui é realmente o ideal Porque como eu tô dizendo pra vocês Os tons assim se aproximam bastante Sei lá, se você gosta mais de tons que tem rosa, rosa, rosa A Huda Beauty é melhor esse quesito Porque ela tem vários tons que são super rosados Se você gosta de uma paleta com tons mais quentes, marronzinhos A Naked Heat é mais específica pra esses tons Eu acho que a Naked, ela é um pouco mais básica Ela tem um fundo avermelhado, um fundo queimado Que é muito bonito Só que ao mesmo tempo tem vários tons que são básicos Então de repente isso pode ser um critério também Na hora de você avaliar qual você vai comprar E aí essa aqui da Huda Beauty Ela já é uma paleta que tem uma pegada assim Mais diferentona, sabe? Pra você que gosta de uma maquiagem mais colorida Que trabalha na área fazendo maquiagem Que gosta de testar, de ousar Enfim, é uma paleta que eu acho que tem uma pegada mais artística E a Naked Heat Eu acho que ela tem uma pegada mais do dia a dia Mais normal, mais neutra Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu tenha ajudado aí de alguma forma Na hora de vocês escolherem qual paleta vai comprar Se você souber quantas são as gramas de cada uma Conseguir aí alguma coisa Deixa aqui embaixo nos comentários Porque não só me ajuda na hora de reparar E perceber na hora de comprar De repente outra paleta Mas também ajuda todas as meninas e meninos Que estão assistindo esse canal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixe seu like aqui pra mim Se você gosta desse vídeo de comparando produtos Que estão super famosos Ou que, sei lá, são parecidos E que a gente fica meio que na dúvida na hora de comprar Que eu vou amar fazer de novo E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo